E aí, Ruz Guinaria? Eu sou o Solon Assef do canal dos Orvileiros e no vídeo de hoje, gente, vou mostrar um pack exclusivo da linha Moto Origens pra vocês aquele do Himen Beto Wamo e do Gato Guerreiro. Incrível, né? Fiquem comigo. Bora lá! E como eu disse pra vocês, no vídeo de hoje vou estar mostrando todos os detalhes do 2-pack Battlefield Oreos, que faz parte da linha Origens, que também é exclusivo, tá, gente? Esse pack é exclusivo da loja Target dos Estados Unidos. Ele veio junto com a caixa mágica que nós recebemos do nosso amigo Taiguara e é mais uma figura que eu tô fazendo review dessa caixa pra vocês. Um pack muito bonito, que é um Himen com armadura de Beto Wamo numa formação cromática que tem aí. O Battle Cat também, que tem a armadura mais brilhosa, eles têm efeitos de batalha, né? Muito legal mesmo. Tem até um mini-playset. Tá incrível, gente. A gente vai fazer também comparação com o Beto Wamo lançado aqui no Brasil, com o Battle Cat regular lançado aqui no Brasil. O vídeo tá bem completo, tá bem legal, bem do jeito que vocês gostam. Bora lá! E tá aqui, gente. Já tô com o pack em mãos. Ele é grandão, né? Quase não dá aqui na nossa mesa, que é pequena. Mas venham ver. Vem mostrar aqui, Breno. Vou mostrar meio que assim, de lado, pra vocês verem. Tem uma imagem de ação muito legal do Himen com o Gato Guerreiro, tá, gente? Aí, um módulo de batalha. A gente consegue ver o Gato Guerreiro, o Himen, no mini-playset aqui, onde eles ficam, né? No pedregulho aí. A gente tem gárgulas também. Muitas novidades. Olha só. As gárgulas até aparecem aqui. Essas criaturas de Eternia. O que que tem aqui, Breno? Não dá pra ver aquele sapo. Aquele sapo que vai sair na linha Origens, tá? E aqui atrás, uma cena de ação fantástica. A gente tem o Battle Cat com o Himen aí, lutando contra vários personagens, vários vilões. A gente tem até o exclusivo aqui, Faker e Duplicate. Too Bad. Tem aqui o Panto. Esse aqui eu não conheço. E uma versão da Tila com uma armadura também diferenciada, né? Que a gente ainda não tinha visto. Gente, esse pack, ele faz parte da Wave 6. Que é a Wave que já lançou aqui no Brasil há muito tempo, né? Então ele foi lançado já faz tempo. Nos Estados Unidos, a gente vê aqui o playset do Castelo de Graceful. E ó, onde você pode pôr as criaturas que vêm. Pode pendurar no playset. Tá aqui mostrando a armadura do Himen Battle Armor. E mostrando aqui o Gato Guerreiro no mini playset que vem. Muita coisa, né galera? Muito legal, muito legal mesmo. Tô animado pra mostrar pra vocês. E pra ver junto com vocês as novidades, né? E os detalhes desse pack. Bora retirar daqui? Bora lá. Tchau. 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 E já tiramos, gente. Ele aqui da embalagem, deu o maior trabalho, né? Deixa aqui. Tiramos com todo cuidado. Deixa eu pôr aqui o Gato Guerreiro e o Himen. Pra eu mostrar primeiro os acessórios pra vocês. Como eu faço sempre, né? Venham ver. Como eu falei pra vocês, ele veio com um mini playset aqui, olha só. Bem parecido, né? Com o material que usaram no castelo de Grayskull, a mesma cor. Então, a gente acaba entendendo que é pra você botar perto do castelo de Grayskull, né? Pra ficar um playset bem legal. Isso aqui vocês só fazem juntarem, ó. Olha, Breno, eu montando aqui. Olha, parabéns. Conseguiu encaixar aí, perfeito. Olha só. Legal, né, gente? Show de bola. Vem aqui o manualzinho, né? Eu nunca mais tinha mostrado esses manuais pra vocês. Aqui mostrando a figura do Himen, mostrando onde você pode tirar pra fazer montagem. Pra poder brincar, né, com a figura do Himen da maneira que você quiser. E aqui os acessórios. Uma head extra. Essa head apareceu primeiro nesse pack, viu, gente? Depois que saiu aí no Himen Deluxe Punho Boleador. Muita gente já tem. Mas primeiro saiu nesse pack. Aí vem aqui o escudo clássico do Himen. O machado. A espada do poder. Vem também uma mão extra. E duas criaturas que eu particularmente amei, gente. Olha só que legal. Duas criaturinhas. De Eternia. Fica tão diferenciado na coleção, né, gente? Agora sim, vou mostrar pra vocês. Tá aqui o Himen Battle Armor. A figura em si, a gente já conhece, né? Porém, esse aqui, ele vem com o rosto do Himen Vintage. Ele vem com a armadura Battle Armor toda cromada aqui. Muito legal. Faz toda a diferença. E vem todo machucado, gente. Olha só. Ele todo ferido aqui. Tá ferido no rosto também. Aí nos braços, na perna. Eu amei, galera. Amei mesmo. Tá aí um pack. Mais um pack. Mais uma versão Origens. Que eu imaginava não ter na coleção. Porque imagina você importar essa caixa gigantesca, né? E ser taxado aí. Corre o risco de ser taxado. É bem difícil mesmo. Deixa eu tentar pôr aqui as armas dele. Pra gente fazer com... É... Com todo detalhe. Bem devagar, né? Não precisa pressa. Deixa eu ver o que eu vou pôr aqui. Deixar ele montadinho pra vocês, galera. Olha que bonito o Himen. Gato Guerreiro agora. Vejam só o Gato Guerreiro. Então vamos lá. O Gato Guerreiro, gente, é o mesmo. Que foi lançado lá na Wave 1 Origens, tá? Porém, as diferenças são o quê? Ele tem várias feridas no corpo de batalha, né? Vários machucados. Olha só que interessante. Que diferente. E aqui a cela dele e a máscara dele, né? Ela tá num tom brilhante. Tá num tom diferenciado aí do fosco que foi lançado na Wave 1. Mas eu vou já fazer comparação pra vocês. Vocês vão poder ver, né? Todos os detalhes. Olha só. Por dentro é a mesma coisa. O mesmo rosto. Né? Mas eu achei que são poucas as diferenças. Porém, faz toda a diferença. Breno. Quer saber a tua opinião? Vamos lá, né? Só, Léo, eu adorei a figura. Achei muito legal, muito bonita. Como tu falou, são poucas diferenças, mas que fazem realmente uma diferença no boneco. Né? O gato eu achei que dá pra fazer do outro. Quem não tiver e não puder importar. Dá pra... Mas é um customzinho, né? Dá pra pegar um pincel sujo e passar nas patas do seu gato. Que vai ficar igual. Entendeu? A diferença é a sela e a máscara dele, que está aí numa pintura bem cintilante, né? E a base, realmente, que faz toda a diferença aí. Muito legal. É uma peça que vale a pena ter na coleção, né? Eu adorei. Olha isso, galera. Olha como fica. Deixa eu pôr esses monstrinhos. Mas esses monstrinhos dá pra você pôr no castelo de Grayskull também. Fica legal. Mas olha só que interessante. Botar até a cabeça do Lilian aqui, pra dizer que cortaram a cabeça dele. E uma mão aqui. Olha que incrível, galera. Muito bonito, né? Um pack desse deveria ser liberado pro mundo inteiro. Deveria vir pras lojas e não ser exclusivo, né, galera? Porque, olha, tenho certeza que tem muita gente aí que gostaria de ter esse pack na coleção, né? Porque, nossa, eu tô encantado, galera. Desculpa, eu tô encantado. Breno, fala alguma coisa aí. Fala como falou, né? É uma coisa que eu queria muito, né? É realmente um exclusivo que pode ser chamado de exclusivo, né? Ver coisas a mais, figuras a mais. Essa base tá muito legal. Dá pra acoplar e aumentar o castelo. A própria figura, né? Com esse detalhe todo metalizado aí. Ela tem o mesmo mecanismo solo no peito? Tem, tem. Eu não mostro, é o mesmo, né? É. Mas, gente... Tá lindo, né? Tá lindo, galera. Olha só, tô encantado. Bem, eu vou pegar o Himen Battle Armor regular que foi lançado aqui no Brasil e o Gato Guerreiro que foi lançado aqui também pra gente ver as diferenças nas mãos, né? Pra ver um... Olha, qual a diferença de um pro outro. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já é inscrito aqui no canal, não? Então aproveita, vai e te inscreve. Comenta o que tá achando do nosso conteúdo. Deixa teu like pra fortalecer o canal. E compartilha com os teus amigos que são fãs de Motul. Aqui, gente. Já peguei as versões pra gente fazer as comparações. Venham ver aqui o Himen Battle Armor primeiro. Olha só. Como eu falei pra vocês, é a mesma figura, né? A gente sabe que eles fizeram, pegaram a mesma figura pra poder fazer esse playset. Porém, como eu falei pra vocês, olha só o... Colete, né? O colete, gente. Até esqueci. O colete dele tá cromado. Tá muito bonito, né? O rosto é o mesmo do Himen Vintage, tá? Eles vieram com as mesmas armas. Tá aqui o mesmo tamanho. E os machucados no corpo, né? Os machucados também fizeram toda a diferença. Olha só. Gostou, Breno? Gostei. Muito maneiro, né? Show de bola, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês as diferenças do Gato Guerreiro. Gato Guerreiro aqui. Essa versão foi a primeira versão lançada da Wave 1 aqui no Brasil. E essa é a versão nova do review de hoje, tá? Então venham ver. Como eu falei pra vocês aqui, a armadura, ela tá fosca na primeira versão. É uma armadura fosca, um vermelho fosco. Olha só. Já a versão Battle Armor, né? Olha. Eu penso que esse aqui parece muito com a armadura do Vintage. Não sei se vocês concordam comigo, mas no Vintage ele era mais assim, brilhoso. E como eu falei, é que ele também tem vários machucados no corpo, né? Que esse não tem. Tá aí uma diferença. Veio mais alguma diferença, Breno? Tô procurando aqui, mas eu acho que não, Solano. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? É impressão minha ou o verde desse gato? Tá um pouco mais escuro do que isso? Ou é só impressão minha? Eu acho que é impressão. Ah, tá. Eu acho que é a cela mesmo e os machucados. Mas tá aí, gente. Muito show de bola. Claro que deixa a coleção mais completa, né? Muito mais legal. Olha aí. Deixa eu pôr aqui o Rinen Beto Armo. É o Beto Armo Deluxe Regular, né? Já que esse aqui é um exclusivo. Muito legal, né, gente? Vale muito a pena. Essa coleção tá indo por um caminho assim, fantástico. Tá trazendo figuras diferenciadas. Figuras que foram lançadas nos anos 80. Figuras que não foram lançadas. Novidades. Figuras tiradas do desenho da Filmation. Enfim, tá muito, tá ficando muito completo. Eu espero que tenha uma longa vida. Porque ainda tem muita coisa que a gente quer nessa coleção, né? Concordam comigo? Comentem aí o que vocês acharam desse pack. Comentem também o que vocês esperam mais pra coleção Origens, né? E que venha muita figura legal ainda pra essa coleção. Eu vou fazer um clipe bem legal. Tudo montadinho aqui pra gente curtir um som. E ver mais detalhes dessas figuras. E ver mais detalhes desse pack. E ver mais detalhes desse pack. É bal E ver mais detalhes do que vocês acharam. E ter metido aqui! Só que vi que sei que os rockam believer! Vamos lá! Mais detalhes do Pokémon F crap! E a gente vai ter como potencial. E esse foi mais um vídeo aqui no canal dos Rosmineiros, hoje eu mostrei para vocês o pack Battlefield Oreos da linha Motu Origins, que é o Gato Guerreiro e o Himê com força de batalha, com armadura de batalha, né gente? Tem a versão regular do Himê e do Battle Cat, que foram lançados aqui no Brasil, muito bacana, mais uma figura que a gente ganha aqui, nosso amigo Taiguara Alves, muito obrigado, veio na Caixa Mágica, mais uma figura que a gente faz review dessa caixa para vocês. Obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo. Kiss! Kiss!